e boa noite pessoal boa noite a todos santa paz de deus aí na aula anterior na aula de ontem aprendemos a pintar uvas né com aquele tom mais de uva né aquele tom mais cor uva mais vinho puxando para o vinho né para o berinjela também na aula de hoje a gente vai aprender a pintar ela verde tá certo eu já vou separando aqui os verdes ó que a gente vai usar verde verde pessoal chegando quem for chegando vai compartilhando aí nos grupos deixando seu comentário tá bom deixa o seu comentário se você gostou da aula gente ó vamos lá tá bom primeira coisa aqui vamos deixar o talinho por último eu já vou começar a explicar vocês como funciona né quem já adquiriu aí a minha apostila de de combinação de as cores tá quem não adquiriu também tá aqui o zap eu vou deixar ele deixa ele aqui né que dá para ver tá vendo o ddd 64 para quem ainda não adquiriu a apostila tá gente que quiser adquirir a apostila ensinando qual a cor da sombra e qual a cor da luz de todas as tintas é só chamar aí no zap ela custa apenas 10 reais porque é importante essa apostila porque por exemplo para a gente fazer aqui o degradê para dar volume na pintura deixar aquela pintura realista e volumosa a gente precisa de que de três a minha irmã de três tons de tinta eu sempre indico para vocês combinarem três tons de corretinta tá bom uma base uma luz e uma má sorte na apostila tem indicando qual a sombra qual a base e qual a cor mais aí qual a luz tá bom ó para essas uvas a gente vai utilizar três cores né eu vou pegar uma base uma base uma base que é o verde oliva um tom mais claro que é a luz e eu vou pegar uma sombra boa noite rai gomes tudo bom boa noite aí a todos tá acompanhando ó que é um verde mas escuro entenderam para fazer o nosso degradê de cores aquele tom sobretom base que a tinta do meio luz e sombra quem aí já comprou a minha apostila não é só só fazendo comercial para vender ela não mas quem comprou sabe né que lá tem a combinação de quase todas as cores da acrilex não é isso tem qual a sombra e qual a luz quem quiser comprar a gente ó é 10 reais chama aqui no zap tá perfeito mas vamos lá ó ó pego aqui o meu oliva e já abro ele aqui oliva verde pistache para luz verdinho deixa eu pegar mais é verdinho pistache ó você perceba aqui ó fazendo já aquele degradê de cores que é o que vocês têm muita dificuldade gente não esquece de compartilhar joga aí compartilha aí nos grupos de nos grupos de pintura e eu vou pegar o pântano o que é o verde mais escuro que existe na escala de verde ó o pântano e aí com isso aí a gente já vai fazer umas uva verde lindíssimas tá bom qual o primeiro passo gente deixa eu explicar aqui para vocês mais detalhado gente primeiro passo a sombra vai ficar nessa parte aqui ó e você pode marcar aí com lápis essas partes que estão por baixo gente ó e as partes aqui que estão por baixo e você já pode marcar se você tiver aí com dificuldade em separar as uvas né ó então você já vem aqui dá aquela marcadinha tá bom ó separando aqui certo ó já separa aí elas boa noite tudo bom aqui a mesma coisa pego aqui as partes que estão por baixo e eu já venho marcando olha aí ainda vou dar uma dica eu vou dar mais uma dica obrigado pelas estrelas carlos neiva se você gosta daquela da uva mais clarinha vou pegar aqui o pincel que tem gente que gosta dela aquilo meio amarelada né porque tem uma olha a rai comprou a postila gostou né rai tá linda e ajuda muito né gente essa postila realmente tem todas as combinações de sombra e luz gente brigada aí todos que estão acompanhando olha lá se você quer a uva mais clarinha que você vai fazer essa é uma dica o pulo do gato você pega esse verde aqui ó esse verde pistache coloca aqui e você vai pegar um pouquinho do amarelo limão para que ela ela fique um pouquinho mais clarinha então pega aqui um pouquinho do meu amarelo limão e tô aqui uma misturada sempre que você misturar duas tintas assim juntar elas duas aqui com o pincel pincel é você toca a ponta do pincel na água ó toca o pincel na água e você volta porque quando se mistura duas cores ela fica um pouquinho dura né ou pode colocar um pingo de soro de soro não tá vendo ó aí você deixou ele mais clarinho pode colocar até mais um pouco de amarelo amarelo limão tá amarelo limão ó se você quer ela ó vamos clarear mais um pouquinho aqui o amarelo limão e eu vou deixando ela mais clarinho para ficar aquela uva meio amarelada né pouco transparente eita gente igual ali ó amarelo limão e verde pistache tá bom só se você quiser mas não é obrigado pronto e agora já vamos aí começar a fazer as nossas primeiras uvas ó gente você vai fazer o mesmo processo da uva que a gente fez ontem tá certo ó pego aqui verde oliva verde oliva verde oliva e vem aqui na sombra gente tá ó e o que que a gente faz lembra lá o que que a gente fez na outra uva sair esfumando ó pincelzinho pequeno sair esfumando você vai amar fazer essas uvas e de oliva ó e de oliva ó e suma vamos fazer mais outra aqui ó parte de baixo você pode fazer também de um em uma gente compartilha aí nos grupos de pintura gente também tá aqui o número ó quem puder parar aí um segundinho para ler tá bom ficarei muito grato que Deus abençoe tá vou tá fazendo muitas aulas aqui beneficiente tá eu ajudo vocês vocês aí também quem puder também não é obrigado tá gente mas quem se sentir aí quiser é colaborar com a nossa causa que Deus abençoe tá bom ó fazer duas não façam muita não gente para você não se atrapalhar ó aqui tá o zap também deixa eu afastar aqui um pouco para você não se atrapalhar tá bom peguei o verde oliva fiz esse esfumado presta bem atenção eu já venho na minha misturinha né na minha luz se você quiser ir só com pistache pode ir só com pistache ó limpo o pincel lavo ele e eu já venho aqui pego aqui antes que essa tinta seque e eu venho não precisa você agora se preocupar em fazer bem feito o contorno né só em unir para ela não secar ó olha lá tá dando para ver bem aí gente deixa eu subir aqui mais um pouquinho deixa eu ver para que vocês vejam bem hein boa noite gente estão gostando dessas aulas dessas lives gente espero que vocês estejam gostando aí ó você tem que unir bem aqui ó tá vendo pode ser só o pistache gente mas se você quer ela mais amarelada você mistura um pouquinho do amarelo limão ó já vai formando a uva já tá quase pronta ai é fácil tá presta atenção vou explicar bem com calma eu quero que todo mundo aprenda a fazer essas belezuras vamos lá presta atenção eu pego ó deixa eu botar o meu pano aqui gente esse lado para mim tá secando o pincel certo gente pessoal que doar aí Deus abençoe tá gente tô fazendo bastante aula aqui para vocês pessoal que quer aprender pintar mesmo de verdade gente não é como vocês vêm o pano não é nem para comercializar é só para vocês aprenderem vocês vão aprender dá o primeiro passo e vão aprender sim eu aposto com vocês como vão aprender vamos lá ó pego aqui pego aqui o verde oliva verde oliva gente eu venho nessa parte aqui que está por baixo na parte que você que eu marquei logo aqui com o lápis ó né essa parte aqui que tá por baixo que tá encaixada por quê? porque a sombra vai separar a uva de baixo da uva de cima tá bom? então eu pego aqui o oliva ó passo aqui com calma com toda a calma do mundo e essuma ó essuma você dá aquela varrida vendo? gente compartilha aí tá o vídeo ó quando emendar assim sombra com sombra daqui a pouco a gente resolve com a luz certo ó e suma também aí ó vai sumando tem dificuldade? professor faz logo essa vamos fazer logo essa tá gente? para vocês aí não não se se complicar olha lá obrigado aí o pessoal que tá doando as estrelas tá gente? Deus abençoe pego aqui o verde pistache ou você pode misturar verde pistache com amarelo limão se quiser ela mais amareladinha ó e você vem aqui finalizar essa parte de baixo e e unir também olha lá encaixando lembra que aqui emendou uma com a outra? então você pega na que está por cima boa noite gente na uva que está por cima você dá uma separada leve perceba que a gente separou a de cima da uva de baixo com uma faíscazinha aqui de luz ó tá bom? se emendar uma com a outra você pega uma isca de luz ó e separa para não ficar tudo unida e aí a gente vai fazendo ó tá vendo? tem dificuldade gente? não é fácil? a gente joga aí esse vídeo nos grupos de pintura compartilha aí que e me ajuda muito tá bom? ó vamos lá oliva venho aqui separar uma da outra lembra que as uvas não podem ficarem juntas né gente ó e vou essumando ó já vou aqui circulando ó circulando não preciso preencher aqui toda gente aqui eu já pego a luz né ó ó e eu já venho aqui voltando ó gente aqui emendou ó com essa aqui o que que a gente faz? e agora? o que que a gente faz? esquinha da luz a gente dá aquela leve separada tá vendo? tá vendo que elas ficam todas separadinha gente? hahaha amém gente? o pessoal aí da Amazônia um abraço a todos da Amazônia da Amazona né? Deus abençoe aí pessoal ó vamos continuar pego aqui pessoal aí também de fora do Brasil tem muitos seguidores milhares de seguidores aí de fora do Brasil dos Estados Unidos e todo local aí gente um abraço no coração de todos o pessoal também de Portugal que sempre fala comigo ó você deixa um pouco tá gente ó essumadinho limpa pincel para pegar a luz para não sujar com a sombra pego aqui um pouquinho dessa tranquilamente aqui ó e você vai se deliciando nessa belezura de pintura gente olha que fácil ó isso vem aqui tá vendo gente? tem dificuldade? não é fácil? vamos aqui fazer essas aqui rapidinho seguindo esse mesmo método gente quem puder parar aqui um pouquinho tá? pra ler aí pra ler quem puder colaborar aí também Deus abençoe grandemente tá gente? vou tá fazendo essas aulas ao decorrer da semana quase toda noite esse horário assim e ela vai ficar aí gravada então você pode assistir a hora que você quiser ó gente ó oliva pincel número 4 tá? não pegue um pincel verde oliva verde pistache eu usei um pouquinho do amarelo ó aqui no pistache olha lá já vou formando pego verde oliva novamente aqui gente e venho aqui nessas partes de baixo ó e venho e venho ontem eita gente peguei ali do pistache ontem a gente fez ela roxa não foi gente? ó separo ali uma da outra obrigado gente que bom que vocês estão aprendendo olha lá gente também dá uma passadinha lá no meu canal no youtube pintando com alegria tá? tá? é o meu canal a aula vai ficar lá tem várias aulas lá gente dá um pulinho lá certo? todo dia dá uma olhadinha lá tô sempre aqui pedindo a vocês que quer aprender a pintar tecido do zero vai lá no meu canal que com a ajuda de Deus você vai aprender muito ó limpo o pincel e volto gente a apostila também tá uma belezura né gente? quem comprou aí viu a apostila ensinando todas as sombras e todas as luzes das cores tá uma belezura quem quiser adquirir tá que usar pela custa só 10 reais gente ó venho aqui na parte de cima pouquinho do oliva e já pego aqui a minha luz que eu quero essa aqui ó separando aqui você volta fazendo a união e aí vai ficando suas uvas ó gente que simples que simples né? gente e agora o que é que faz? a gente vai agora dar uma lapidada nela né? usamos um tom aliás uma base né? usamos a luz e agora vamos usar outra sombra tá bom? uma cor mais forte para fazer o degradê eu pego essa sombra aqui um pouquinho vou tirar aqui o excesso ó tiro aqui o excesso e eu venho agora com mais cautela gente ó na parte de baixo na sombra tá gente ó você vem aqui na sombra bem pouquinho verde pântano tá? ó escurecendo mais a separação aqui dando um leve acabamento ó bem pouco certo? e já vai dando aquele acabamento da sombra olha como ela vai ficando mais Célia Deus abençoe aí pelas 75 estrelas olha lá gente ó você vai definindo mais ainda o seu trabalho caprichando mais ó nas partes que estão por baixo a sombra é justamente para isso para indicar que o elemento está por baixo do outro ó com cuidado pincel pequeno você vem fazendo aí essa definição um abraço aí a todos de Mato Grosso tá gente? Deus abençoe aí o pessoal de Mato Grosso já fui muito aí em Mato Grosso conheço Alto Araguaia olha lá aquela aí esfumadinha ó tá vendo? ela vai ficando mais lapidada né gente ó pronto feito isso gente se você gosta daquele pessoal que é exigente gosta da coisa mais perfeita você volta com a sua luz dando o melhor acabamento também aqui ó retocando a luz tá? finalizando aqui o acabamento ó dando aquela lapidada aquela limpada apagando aqui os contornos que bom! Deus abençoe Neiva Deus abençoe aí Maria um abraço aí tá gente? Deus abençoe aí a todos que bom que gostaram da apostila né gente? tá uma belezura ó gente aí você vem também com a luz separando aqui as sombras para não ficar tudo emendado dando aquela ó aquele acabamento né misturando bem varrendo aqui circulando o pincel você vai circulando o pincel ó ó com calma daqui a pouco eu vou jogar o vídeo também lá no YouTube caso você queira assistir novamente ou mostrar para alguém ele vai estar lá no meu canal no YouTube pintando com alegria olha lá ó olha lá ó pessoal e aí estão gostando dessas aulas? tá ajudando vocês? espero que esteja ajudando tá bom? e vamos aí nessa campanha em nome de Jesus né? a gente sempre vence quando a gente se pega com Deus né pessoal? olha lá ó tá vendo? retoquei aqui tá vendo? ó dei uma lapidada pronto a elizabete elizabete eu acho que o número foi errado tá? ó chama o zap aqui ó é 64 tá bom? creio que você colocou o ddd errado tá bom? gente ó o zap tem que colocar esse ddd senão não vai aparecer o zap tem esse aí tem o meu outro que é oito dois nove oito um sessenta quarenta e oito noventa e quatro tá bom? porque as vezes a pessoa não coloca o ddd aí vai para cá em outro número de outra pessoa né? mas esse zap aqui é meu o pessoal aí tá comprando Gema de Oti de Oliveira gratidão pelas estrelas Deus abençoe porque as vezes a pessoa coloca o ddd errado né gente? aí cai no número de outra pessoa desconhecida tá? tem que conferir bem o número para não cair em um número desconhecido pronto feito isso o que é que você vai esperar? você vai esperar um pouquinho secar tá bom? vai pegar o branquinho para iluminar a tinta branca né? ela vai ser o iluminador ó pontinha de tinta branca pontinha ó vou tirar o excesso aqui no meu dedo ou eu rosinei chama nesse zap aqui eu estou sempre respondendo tá gente? porque as vezes no outro eu não consigo ó vendo que aqui assim ó nessa parte que você colocou a luz e você dá aquela leve circulada para dar um brilho né? vai iluminar daquele brilho ó ó obrigado Noemi obrigado a Tridão pelas estrelas também cinquenta estrelas Deus abençoe gente pessoal aí da página do Facebook mandando estrelas no YouTube não consegue mandar essas estrelas né gente? só não ó coloca aí um pouquinho gente você vem com leveza para não apagar a sua pintura com o branco ó você vem dando mais volumetria com esse brilho gente ó aí você chega com um pontinho de tinta pontinho de tinta ó olha que linda ela fica né gente ó pouquinho aí ó bem pouquinho mais aí nessa parte que tá a luz limpa o pincel e eu venho ó circulando bem leve pontinho de tinta gratidão 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 Elisabeth pelas estrelas Deus abençoe olha aí gente ó ó o volumetria olha como ela fica arredondada né? como elas ficam com volume com vida pego simplesmente vou ensinar uma técnica aqui gente que vocês eu não sei se vocês já trabalharam com com carga dupla no pincel ó pouquinho do branco de um lado do pincel tá até muito vou tirar aqui um pouco ó no dedo ó pouquinho de tinta branca de um lado verde pântano do outro ó vou tirar também um pouquinho do excesso do pântano ó carga dupla tem duas cores de tinta branco de um lado verde pântano do outro e eu vou tocar aqui ó e subo riscando dois tons olha que fácil se chama carga dupla vamos lá branquinho de um lado pega a pontinha do seu dedo ó tira um pouco do excesso ó pra ele não ir tinta demais verde pântano do outro tira um pouquinho do excesso ó e você vem ó toca ali e aperta para que saia as duas cores ao mesmo tempo tá vendo pego aqui um pouquinho do pântano ó pode ser também aqui gente o sépia eu gosto muito esse galinho sépia mas eu estou sem a tinta sépia ó esquinha do branco eu venho aqui gente ó puxo para cima o excesso tá aí gente o nosso caixa de uva pronta para vocês tá bom aqui tá o meu pix quem quiser fazer alguma contribuição aí tá bom gente quem puder parar um minuto também para ler compartilha aí no no compartilhem aí o vídeo nos grupos de pintura tá bom gostaram da aula da uva verde tivemos a aula da uva roxa agora a uva verde tá bom Deus abençoe a todos fiquem todos com Deus com Deus Over o o o o o o o o